Menina bonita, com tranças de trigo Sorrindo à janela, vem cantar comigo Que os homens fizeram o acordo final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá companheiro, de fato rasgado Não estendas a mão, foge do passado Que os homens fizeram o acordo final Acabar com a miséria Acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Estudos e mestres, rameiras, doutores Aqueles homens fizeram o acordo final Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vamos lá! Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vamos lá, diluas e altas! Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Ai, que os homens fizeram O acordo final Acabar-te a miséria Acabar com a guerra A vida de amor Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Menina bonita Com tranças de trigo Sorrindo à janela Vem cantar comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo